Se vocês não tiverem a base, pode ir direto com a tinta marfim, tá? Oi Ana Mello, Maria Vidal tá aí também, boa tarde, Tânia Furlanes tá aí também Qual kit, Ângela? Da live de hoje? Não, o kit da live de hoje que é oito reais É só esses aqui, tá? A placa e os apliques, tá bom? Então, olha, eu já passei uma de mão e vou dar uma lixada, tá bom? Vou usar uma lixada 400 aqui, ó Só pra tirar as rebarbinhas, tá? Oi, Dona Eralice, boa tarde Ziza tá aí também Vocês estão compartilhando, meninas? Oi, Silvia Silva, tudo bom? Compartilhem, hein? Tirar o pozinho E vamos começar, né? Gostou, Márcia? Então... Bora aprender pra ver como fez, tá bom? Oi, Luciane Rodrigues, comecei agora, tá? Então vamos lá, ó Passei uma de mão, pra quem chegou agora Passei uma de mão de base pra artesanato E agora eu vou passar uma de mão da tinta marfim, tá bom? Oi, Patrícia Tá bom, Patrícia? Patrícia vai fazer aula lá na ArtCounting, né, Patrícia? Oi, Maria Cristina, querida Asta também entrou Vicky Pacheco Isso Vamos compartilhar, tá? Convidar as amigas Vocês estão convidando as amigas? Porque eu não consegui convidar ninguém Deixa eu ver se eu consigo Não, não consigo Aí eu tô dependendo de vocês, tá? Então vamos lá, ó Sem segredo, tá? Vocês vão poder usar essa peça como... Um quadrinho Ou pode usar como um porta-chaves também, viu? Oi, Judite Lá de Porto Rico Fábio Casotti tá aí também Oi, Luciane E a Delca Tudo bom? Isso Tá tudo lá na parte de vídeos, Luciane Você acha todas as minhas lives lá, tá? Olha, o Lídia tá aí também Tá bom, Adriana Muniz? Compartilha Depois você assiste Não tem problema não Tá? Cássia Pires também tá aí Cássia é lá da praia, né Cássia? Se alguém tiver dificuldade pra ver É só arrastar os comentários, tá bom? Ó, passa aqui no meinho Será que travou? Que pra mim não travou não, Margarida Eu tô acompanhando aqui, viu? Boa tarde Oi, Sheila Obrigada por ter compartilhado Ah, então tá bom Vou secar rapidinho, tá? Oi, Madalene Tudo bem? Oi, Nauri Boa tarde Magali Costa Tá boa, né? Então tá bom Oi, Vivian Olá, Iona Vem fazer a aula do baú, Fernando Você vai gostar Acho que hoje não, Jane Oi, Adamares Boa tarde Oi, Sida Que bom que voltou Oi, Karina Karina lá do Peru também Oi, Eda Tudo bom? Vem sim, Fernanda Você vai gostar Vai ser uma manhã Bem legal É em Guarulhos, Eliane Boa tarde, Tânia Fulaniá Artes Onde você mora, Lúcia? Vou colocar mais um pouco aqui Vou passar mais uma de mão, tá? Oi, Jovelina Boa tarde Eu ia adiantar Mas eu não consegui, gente Não deu tempo Então É só mais essa de mão aqui E a gente já começa A decorar Que é a parte mais gostosa, né? Fala a verdade A Mônica vai colocar o endereço aí pra vocês É na Vila Galvão, em Guarulhos, tá? Mas vocês vão gostar dessa aula do baú Tá bem legal A gente vai passar assim o endereço, tá? Deixa a Mônica voltar aí A gente pede pra ela Tá dando pra vocês Olha lá A Mônica passou o endereço Tá? E é todo Vai ser todo o material incluído Tá bom? Tá bom? E aí vai sair com a peça pronta É, ele ficou bem bonito, Luciane Vocês estão conseguindo ver aqui, né? Oi, Deusalha Boa tarde Vem, Eliane, fazer a aula Você vai gostar Ó, anotem o zap aí, ó Pra pegar a informação Hoje de manhã já teve inscrição já, viu? Então, Patrícia Essa peça É uma que tava lá na Mega E eu não consegui fazer outra E vendeu já Então vocês vão ter que esperar a surpresa Mas vai valer a pena, viu? Oi, Solange Fiorio Boa tarde Dá sim, jovelina Pega o ônibus Vem pra São Paulo Não é tão longe Oi, Adi Ferreira Obrigada, Solange Vem também, ô Lídia Fazer a aula Pega um avião É, não tinha Eu criei esse kit na segunda-feira Luciane Qual tinta vermelha? Essa daqui? Será que é? Esse aqui? É o vermelho metálico, ó Será que é essa que vocês estão falando? Boa tarde, Luciane Vieira Ó, certo? Já passei duas de mão Suficiente, viu? Oi, Thaís Tudo bom? Ai, que bom, Vanessa Foi um abraço gostoso, né? Quase te quebrei Ó, gente Esse aqui é o baú, ó Pra quem tá perguntando Da aula Do workshop Que vai ter lá na Mônica É esse daqui Tá? Ó Sim, um pulinho, ô Lídia Vem sim Você vai gostar Tá? Ó Certo? É esse aqui, ó Tô esperando vocês Pra gente fazer essa aula Vou deixar ele aqui Que aí dá pra vocês verem, viu? A tinta é da Full Color É o vinho metálico, viu? Vem fazer a aula, Tânia Vai ser dia 1º De setembro Às 10 da manhã Tá? Vai ser muito gostoso, viu? Então vamos lá Ó Como eu vou usar Esse guardanapo aqui, ó Eu vou usar as cores Que estão Nele, certo? Ó Ó lá A Mônica falou Que vai responder Pra todo mundo Depois da live Tá bom? Então vamos lá Vou pegar um pouquinho Era bom se ele abrisse, né? Abri Esse baú Tá muito lindo, gente Vocês tem que vir aqui Fazer a aula Tá? Ó Colocar um pouquinho aqui Nem vai usar tudo isso aqui, não Vou usar um pouquinho Assim, desse pink Ó Todas as informações Sobre valor direitinho É com a Mônica Pimenta, tá bom? É só Entrar em contato com ela, viu? Ó Oi, Rosana Naves Um beijo Essa aula não vai ser online, viu meninas? Ó Esse aqui é o Romã Tá até seca as minhas tintas E eu vou usar um pouquinho Do vetume Vermelho óxido, tá? Não, Luciane Não é online, viu? A marca dessas tintas aqui Elas são da Full Color Tá bom? Ó Certo? Oi, Kenia Boa tarde É muito longe, Marli? Onde você mora? Vamos lá, ó Com A buchinha Tá? Ó Buchinha de lavar louça Tá bom? Ela já tá É... Hidratada, tá? Tá quase seca aqui Tá bom? Vem, Luciane Vem aqui fazer a aula Então vamos lá, ó Essas são as tintas As tintas, olha Que elas combinam com a cor aqui do nosso guardanapo Tá vendo, ó Então vamos lá É isso que a gente tem que levar em conta Na hora de escolher as cores, tá? São Bernardino de Campos Onde que é Bernardino de Campos? Eu não sei Eu achei que era São Bernardo Já achei que tava perto Oi, Elisabete Oi, Sua Artesanato Boa tarde Ó Então vamos lá, tá? Vou pegar primeiro um pouquinho Desse daqui Que é o Romã, tá? Vou tirar o excesso Ó Aqui Tá bom? Oi, Sônia Pinto Tudo bem? É lindo o guardanapo, né? Então Sem nenhum segredo Eu já fiz isso E vocês vão ver como é facinho Tá? Obrigada, Marlete A Mônica Pimenta Vende essas tintas, Magali Oi, Jussara Andrade Então, ó Vamos lá De fora pra dentro, tá? Com a mão bem levinha Tá bom? Certo? Olha Só um riscadinho Bem Ah, é longe, né, Marli? Um beijo, Nicolas Ô, Patrícia Coloca o canal do Nicolas aí Fala pra ele Colocar o canalzinho Do YouTube Pra gente entrar Ó E aqui é a mesma coisa, tá? Assim E desse lado também, ó Ai, que bom, Selma Bem-vinda, viu? Assim Ó Só isso, tá? Oi, Patrícia Richie Boa tarde Obrigada Tênia Boa tarde Obrigada Agora eu vou pegar A outra cor aqui, ó O vinho metálico Vou também tirar Bem o excesso Tá? Que eu quero bem pouquinho Viu? Ó Vocês estão convidando Os amigos Estão mandando Coração pra mim Estão compartilhando Ó Do mesmo jeito, tá? Com a mão bem leve, tá, gente? Ó lá O Nicolas Teixeira Tem um canal no YouTube Meninas Depois a gente entra Depois eu vou me inscrever Tá, Nicolas? Aí Certo? Muito bem Oi, Valdênia Um beijo Pra São Paulo Aqui pertinho Agora eu vou pegar Esse outro aqui, ó Que é o Pink Escuro Obrigada, Sandra Leal Um beijo A Silvia Do Uruguai Silvia Fachini Gisele também compartilhou Oi, Luísa Boa tarde Boa feira pra você Oi, Serafina É a Cláudia, né? Serafina é o nome da página Ai, que bom, viu? Oi, Miriam Ó Também Com a mão leve, tá? E do outro lado também Certo? Alguns lugares vão ficar um pouco mais grosso Outros menos, tá? Agora eu vou Com o vermelho óxido Que é o betume A base de água, tá? Da Full Color Tá bom? Ó Vou Que ele vai dar uma escurecidinha Aqui E do outro lado também Certo? Aí eu vou usar um pouquinho do marrom também, tá? Que eu não sabia se eu ia usar Mas eu quero o marrom aqui também Só pra gente dar uma envelhecida E aí? Vocês estão convidando as amigas? Tá dando pra entender direitinho? Vão falando aí pra mim Isso Esse aqui é o baú Luiz, olha Olha que lindo Fala sério, hein? Vai valer a pena quem vim fazer, viu? Né? Pra quem vier Vai sair com Assim Prontinho Vai levar pra casa Então vai valer a pena, viu? Obrigada, Kate Kate, aluna da Cris Tessarolo, né? Obrigada, Carla Carla de Vitória Isso, Vera É o betume A base de água, tá? Esse aqui é o vermelho óxido Gente, olha aqui Toda suja aqui Já me sujei tudo Mas agora eu vou usar o marrom, tá? Deixa eu só limpar meu braço Antes que eu faça um estrago Oi, Estela Barbosa Seja bem-vinda Gente, eu me sujei todinha Tem noção? Oi, Márcia Morim Vocês estão compartilhando, então, né? Com meus amigos Que eu não consegui convidar ninguém Ah, então Vem, Patrícia Ritchie Vai ser uma delícia Vai ser lá na ArtCounting Ó, agora com o marrom A mesma coisa Vou Ó, que ele já vai dar uma escurecidinha, tá? Obrigada, Bernadette É, esse baú ficou lindo Não era ele que a gente ia fazer Foi mudança de planos Mas uma mudança que deu certo, né, Mônica? Ó Certo? Só isso aqui por enquanto, tá? Vou dar uma secadinha, tá bom? Ó Essa aula vai ser dia 1º de setembro, tá, meninas? Isso, Araci Vai ser dia 1º de setembro Lá na ArtCounting, tá bom? É, passa o endereço pra Pati, Mônica Vou pegar aqui, olha Que tá sujinho E já vou fazer aqui do lado, tá? Só pra não ficar sem Prontinho E loja de artesanato, Luciana Você encontra soprador, tá? Ah, que pena Vai ser dia 1º de setembro Vou deixar aqui separado, tá? Pra não correr o risco de eu Me sujar, tá bom? Agora eu vou pegar aqui, olha Eu molhei e enxuguei bem, ô Joelma Vale a pena, não vale? Fernando Vou usar aqui, ó Esse daqui, ó O número desse estêncio é 5503 Será que alguém pode colocar pra mim? 5503, tá? Ah, Araci Que bom que você vai vir Vai ser uma turma muito boa Ó Aí eu quero usar só um pedacinho aqui do meu estêncio Então o que que eu vou fazer? Eu vou Isolar a parte que eu quero usar, tá? Isso, obrigada, gente É da Tamaco Benditas Criações Do Nauri Júnior, tá? Prontinho, ó Vem pra cá, Jaqueline Ó, vou usar só essa parte aqui, tá? Eu vou usar o betume Mas vai ser só uma... Como eu posso dizer pra vocês? Só uma marca d'água, tá? Então eu vou pegar, ó Eu peguei ele aqui No meu pincel Pituar Esse aqui é o 462 da Condor Vou tirar bem o excesso Porque eu não quero quase nada É só uma sujeirinha, tá? E eu vou colocar em alguns lugares aqui Tá bom? Vai ser como se fosse só uma marca d'água Bem delicado, ó Tá vendo? Quase nada, tá? Pronto Só isso daqui Só pra dar uma quebrada aqui, viu? Oi, Patrícia Brandão Boa tarde Vera, eu usei o Romã O Pink Escuro O Vinho Metálico O Marrom E o Vermelho Óxturo Tá bom? Foram esses, ó Romã Vinho Metálico Pink Escuro Vermelho Óxturo Betume E a Tinta Barrom Essas que eu usei Certo? E hoje a pessoa tá sujando mais do que Normalmente, tá? Bom, eu vou usar Esse pedaço aqui E esse menor aqui Tá? Então Vamos lá cortar o meu Guardanal Tá? Tá gostando, Ara? Que bom! Vocês estão gostando, meninas? Vão falando aí pra mim Tá? Molhei meu Pincel Vou passar aqui em volta Dele aqui E bora Rasgar, ó Aí a gente rasga Certo? Mas vocês podem cortar Do jeito que vocês estão Acostumados a cortar também, tá? Lindo, né? Gisele Esse guardanapo Vou mostrar pra vocês Peraí, tá? Eu tenho duas parceiras de guardanapo Que é a Artes da Isa E a Diane Pasqualieto Tá? E a Mônica também tem esse guardanapo Lá na Art Country Tá bom? Ó Sim, super fácil, Eliane Geralmente As meninas Até o baú É uma aula fácil também Que elas vão gostar Vocês vão se surpreender, viu? Boa tarde, Alvalente E aí eu vou pegar esse Menorzinho aqui, tá? Ó Vou passar aqui o meu Pincel molhado Ó a marca do pincel molhado, tá? Vamos lá Oi, Lua Boa tarde Um beijo pra você Agora que eu vi que você me deu oi, viu? Sim, Isabel Todas essas cores, tá bom? São as cores que eu vi que tinha nesse guardanapo aqui Tá? Olha, aqui o guardanapo já tá todo acabadinho, né? Mas eu tenho inteiro aqui, ó Que a Mônica me deu Esse aqui, ó Certo? Olha que coisa mais linda Obrigada, Eliane Prado Por ter compartilhado Oi, Luzinete Certo? Esse kit que a gente tá fazendo É da ArtCount E o valor é oito reais, tá? Tá bom Vem pra cá, Rosimara Fazer a aula Do baú Aí eu vou Pra fazer essa parte aqui, ó Eu vou usar a multicolagem Da Acrelex, tá? Obrigada, Asta Não, Jane Esse guardanapo você encontra Ou na ArtCount Ou com a Jane Pasqualeto Ou com a Artes da Isa Tá bom? Ó Peguei minha cola aqui Ela é ótima mesmo, viu, Vera? Sempre faço isso Ó Já tirei aqui Certo? Acho que tem mais uma aqui Tirar o excesso de cola Pronto Ó Vamos tirar outra? Ó Aqui já saiu as duas juntas Certo? Oi, Maria do Carmo Sena Um beijo, minha querida Isso Tira a licença e vem pra cá É urgente Rosimara Ó Eu vou colocar esse maior aqui na parte de baixo E esse menor aqui na parte de cima Certo? Ó É esse aqui Vai ficar bonito, hein? Vou pegar aqui Vou pegar aqui meu plástico Já deixar ele arrumadinho aqui E bora lá Ó Meu pincel Fica lindo, né, Luciane? Luciana Ó Tampar a tinta marrom Elas não estão tanto Estão tudo tampado aqui Estão mal tampadas Depois eu arrumo, viu? Então, Rosimara Pega licença e vem pra cá Ó Vou arrumar ele aqui Aí vou passar aqui em volta Aqui, ó E vou passar minha cola aqui, viu? Ai, que bom Facinho, né, meninas? Fazer isso aqui Falei que ia ser rápido, hein? Só não foi mais rápido porque eu Eu não tinha dado fundo antes Prontinho, ó Passei Pronto, Cláudia Olha aí, Rosimara Excursão Aí a gente Vocês vêm pra cá E faz a aula Pensou que delícia? Ó Vou colocar aqui Vou colocar o plástico aqui Tá? Pega minhas películas, ó Pode ser com goma laca também, viu? Obrigada, Luciana Obrigada Oi, Anaice Tudo bom, minha querida? Certo? Certo? Aqui faltou um pedacinho Ó Já vou passar a minha cola aqui por cima E o que não tiver colado Agora vai colar, tá? Na hora que eu passo a cola Se vocês tiverem medo de passar a cola assim Espera secar ou seca E depois já passa, tá bom? Mas não rasga, não Olha que bonito ele Certo? Oi, Antônia Geber Boa tarde Agora eu vou usar esse daqui, ó Deixa eu tirar esse daqui Pronto Deixa eu arrumar de um jeito que ele fique bem bonito aqui No outro lado, tá? Oi, Nay Boa tarde Seja bem-vinda Oi, Flaviane Obrigada, Patrícia Brandão Vem fazer a aula, Patrícia É aqui em Guarulhos Vai ser muito legal Vamos fazer uma baguncinha Ai, obrigada, Patrícia Silvia, que você chegou agora Não, não é difícil rasgar Não é difícil não, gente Põe Ó Estica aqui Sim, Márcia A Mônica Pimenta é da Da Art Country, viu? A aula online vai ser dia 1º de setembro A aula online, não O workshop lá na Mônica Daqui duas semanas Daqui dois sábados Ó Vou secar agora, tá? Ai, tem que ligar, né? Olá, Helena Tudo bom? Olá A Mônica colocou aí, ó Só falta o telefone, Mônica Tá bom, Nay Obrigada Então, Patrícia Sempre em contato com a Mônica Pimenta Lá da Art Country, tá? Olá A Mônica pôs o telefone Vocês estão compartilhando, meninas? Oi, Judilita Boa tarde Ó Vou aqui com a minha Tirar o excesso aqui Preciso comprar outra Porque essa daqui já não tá muito boa Deixa eu pegar a lixa De unha Oi, Suzy Tudo bom? Cláudia Montemort E também Aqui Pronto Ficou um pedacinho de tinta Pronto Beleza Vou passar só mais um pouquinho aqui, ó Pra terminar de colar Olha que bonito já Certo? Eu usei romã Usei vinho metálico Usei pink escuro Vermelho óxido E marrom Tá? Foram as cores que eu usei Tá bom? Isso, meninas Compartilhem Que quem compartilhar Vai ter a chance de ganhar Na semana que vem, né? Oi, Antônia Camargo Boa tarde Já tá quase no final, hein? Semana passada Você chegou no final Quase você não pegou, né? Aí eu vou pegar Um outro Pincel pituá Esse aqui É 462 Mas pode ser menor, tá? Vou pegar um pouquinho Do marquim Que eu já usei E vou tirar essa A marca do Do meu Guardanapo, tá bom? Ó Eu vou dar batidinhas aqui O movimento circular Que tira a marca dele Aqui, tá? Isso, a aula do baú É presencial, tá, meninas? Olha que foi muito Dá pra tirar Vou pegar Vou pegar só um pouquinho De uma dessas cores aqui Do ósseo Aqui E vou fazer uma sombra Aqui em volta Ó Certo? Vocês conseguem ver a sombra aqui, ó? Então, Vera Pra você não errar Você combina as cores Com as cores do guardanapo Que você vai usar Tá? Eu olhei nesse guardanapo E vi as cores que tinham aqui E aí foram as cores que eu escolhi Tá bom? Obrigada, Kina Por ter compartilhado, tá? E bora lá Vim fazer a aula O workshop lá na Mônica Vai ser um prazer, viu? Ter vocês lá Ó Só dei uma escurecidinha aqui em volta Pouca coisa Com o pincel bem de levinho E pouca tinta, tá? Ó Que aí ele fica parecendo Uma pintura mesmo Certo? Obrigada, Ana Paula Alguma dúvida até aqui? Então, tá bom Pra quem tá chegando agora, ó Vou mostrar pra vocês Vai ser essa aqui Esse baú Da aula presencial Lá na Art Country Tá bom? Vocês vão sair com a peça Prontinha Tá? A gente vai fazer junto lá Tá bom? Obrigada, Vera Vem, Nayara Pega um avião aí Rapidinho Vocês estão aqui Ó Tá? Tenho certeza que vocês vão gostar Certo? Tá tudo incluído O material e a aula No valor que a Mônica Passa pra vocês Tá? É só entrar em contato Com a Mônica Vai valer a pena Viu? Obrigada, Maria Luísa Ele tá legal Não tá? Tá? Bom, agora eu só vou Pintar aqui, ó Quem falou pra mim que comprou? Ah, então É isso aí, Patrícia Você comprou, não comprou? Essa daqui Então é só fazer Tá? Ó Eu vou pegar O meu Ó O vinho metálico Tá bom? Ó Qual, Flávia Que você queria fazer A aula A aula Vai ser em Guarulhos Na ArtCounting Tá bom? Ó E vou passar aqui, ó Deixa eu Mostrar aqui pra vocês Vocês estão conseguindo ver? Ó Eu vou fazer só de uma cor, tá? Ó Certo? E o casalzinho também Hoje é tudo facinho, hein? Oi, Leia Zanon Boa tarde Oi, Salete Olá, o Ork Mônica colocou aí Olha o telefone, gente É só encontrar em contato com a Mônica Olá, Mildinha Mildinha quer, né Mildinha? Vem mesmo Vem mais Você vai gostar Esse daqui É o betume vermelho óxido, tá? É como se fosse um gel envelhecedor Ele tem a mesma textura Deu Deu Parou, né? Vocês estão conseguindo ver? Tá ruim a imagem, né? Mas tá indo, né? Então tá bom Tô vendo que tá indo Tá indo, não tá? Pronto Voltou Tá normal, né? Ah, então tá bom É que deu uma travadinha aqui, né? Oi, Patrícia Rachid Ó Tô passando mais uma segunda demão, tá? Do betume Só isso Sem dificuldade, tá bom? Ó Vem também, Tátia Gomes Deusalha Ah, então tá bom Oi, Cristiano e Céu Berti, boa tarde Olha, Suzy Você bem? Que prazer Olha, Suzy Vai ser uma delícia Oi, Glaucia Boa tarde Um beijo pras capixabas Ai, que delícia, Cátia Assim a gente vai se conhecer pessoalmente, né? Olá, Antônia Camargo Vem também Oi, Cleusa Maria Tem, tem número limitado Ô, Rita Porque se tiver muita gente Não dá pra dar atenção pra todo mundo, né? Vem, Rita Araújo Olha, agora eu vou usar A pasta A pasta Ó, a pátina cera Ó, pasta cera da Full Color, tá? No tom de dourado Tá bom? Só pra fazer um charminho aqui, tá? Ó, vou pegar aqui um pedacinho Só na pontinha da minha buchinha Tá? Ó E vou passar aqui Né? Porque dourado é sempre dourado, né, meninas? É legal, não é? Dá pra fazer sim, Mônica Dá, a gente faz outra turma Tá bom? Isso, Gisele Buchinha de lavar louça mesmo Eu corto nos pedacinhos assim, tá? Não tem marca específica, não Pode ser aquelas baratinhas Que a gente compra nas lojas de 1,99 Tá? Olha Aí a gente vai colocar aqui E vai colocar aqui Ó, só pra vocês terem uma ideia Eu vou colocar ele mais pra cima assim Porque eu sei que aqui embaixo Dá pra gente colocar pininho Pra fazer porta-chaves Ó Isso, Nildinha Que bom É um dourado lindo, Magali E também é da Full Color Tá bom? Ó Então vamos colar isso daqui E aí já vai ter acabado Vocês acreditam? Deixa eu pegar minha cola aqui Aí eu só vou colocar uma florzinha, né? Claro Que a pessoa aqui gosta de uns frus-frus Ó Só colocar umas gotinhas de cola E aí mais umas gotinhas dessa outra cola aqui Que tá acabando minha cola instantânea Que tá acabando minha cola instantânea Quase não tem nada aqui Será que vai ter? Acho que acabou, hein? Ah não Tem umas gotas aqui Vamos lá Obrigada, Silvia Ó Vou colocar aqui na parte que tá mais clarinho Certo? E agora o casalzinho Compartilha, gente Quem chegou agora é só compartilhar Que depois dá pra assistir do início Tá? Foi feito com buchinha Antônia Camargo Já te mostro Peraí Olha, não Tá quase sem cola Tá escrito Espalhe amor por onde você for Tá bom? Ó Vou colocar ele mais em cima Só um pouquinho Porque eu quero depois colocar Ó Oi, Kelly Boa tarde Oi, Maria Luiz Alexandrino Boa tarde Olha, uma peça simples Fácil de fazer Mas é bonita Tá vendo? Olha a Mara aí Minha parceira das flores Chegou também Né? Ó Aí aqui Nessa parte aqui, ó Debaixo Onde tem as flores Eu vou colocar também Duas flores do mesmo Na mesma tonalidade Tá? Das flores que eu tô usando Ó Essas flores aqui são da Mara Elizabeth Olha essa rosinha Que coisa linda Vocês conseguem ver? E olha essa também Bem delicadinha Tá vendo? Como elas combinam aqui Eu vou colocar Um aqui Só pra compor um pouquinho mais Né? Ó Certo? Olha aí Acho que ficou bom, né? Põe ela só um pouquinho mais pra cima Porque eu quero colocar os ganchinhos aqui Ó E aí? O que que vocês acharam? Só que eu vou trocar de lado Vou colocar essa aqui E a menor aqui Por causa dos ganchinhos Pronto Assim ficou melhor Certo? E aí? Vão falando pra mim O que que vocês acharam? Essa é a floreção da Mara Elizabeth Viu? Ó Ela tá aí, gente Assistindo com a gente Fala se não foi fácil Ó Uma peça rápida Coloca dois ganchinhos aqui Pronto Já tem um porta-chaves Certo? Aí E esse kit É Oito reais Então o valor vale a pena, né? As meninas que viram lá na Mega Eu fazendo Já levaram, né? Algumas meninas levaram Então já dá pra fazer Tá vendo? Gostou? Deus dá alha Então, Antônia Camargo Eu fui com as tintas que eu usei Usei a buchinha E fui fazendo Esse movimento aqui, ó De lá pra cá E daqui pra lá E o meio ficou Mais vazio Certo? Ó Gostou, Lídia? Eu também gostei Ficou bom, né? Depois você assiste do início Aí você consegue Ver direitinho Tá? Deixa eu mostrar pra vocês, então Vamos falar de novo Ovo E aí Obrigado.